Oi gente, aqui é o Gran Marquinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para jogar com vocês o jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Tá, eu vou aqui em combate livre, eu vou aqui, eu vou colocar dois paudes, parte bem equipe, eu versus o computador. O time que eu vou escolher, deixa eu ver, vai ser o Minato, Nelly, deixa eu ver, eu vou pegar, ele com um amigo Sharingen, esquece. Tá, vai ser o Naruto Shippuden, o Shastico e o Negan, o Podirismo, para atrair seus caminhos. Tá, pode ser. E o Minato 1, boa, eu vou espalhar o mapa. Responderijo do Orochimaru, eita, eu vou lutar. Eu, Negi e Sasuke, e contra o Naruto, Sasuke e Sakura. Vai ser difícil, porque ele está com o poder de três caminhos. Eita, já, já veio? Eita, eita, já, certo. A coisa mais chata que tem, é a que eu vou ficar mandando as bolinhas. Vai, outro Shippuden, Shippuden. Shippuden, Shippuden. Vai. Shippuden, Shippuden. Vai. Nada, menina. Vai, o cara. Levanta aqui outro timeiro, não aperta o outro. Vai. Vamos fazer, amiga. Vai. Vai, Ravendão. Toma, Ravendão. Tum. Velho, Zão, o Efe não está ferrado, porque ele vai se transformar na Kurama. Eita, ele cancelou. Toma, ai, toma. Eita, tira. Toma, ai, não, não, não. Vai, Negi. Vai, Negi. Toma, Ravendão. Vou lutar. Vou lutar, Ravendão. Não pegou. Eita, tá bom, vai. Boa. Vai, 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 vai. Tem que tomar, não, mas não deu. Toma. Não é que eu tenho que... Vai ficar matando. Não, eu vou matar. Não, eu vou matar. Vou matar do combo. Boa. Boa. Eu vou atrás. Vou para trás. Isso também. Vou carregar. Toma, toma. Uh, porra, Ravendão. Toma, Ninho. O bom, quando você está recusando a liga grande, ele se anda forte. Eu acertei certinho. Toma. 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 Eita. Toma. Eita. Vai, vai, vai. Sim, então. Uh. Eu nem fiz. Eu nem sei. Eu nem sei. Eita. Toma! Uou! Saora! O Neve entrou na minha frente e eu acho que eu tomo dano porque quando o seu olhar dentro é na frente, você não toma dano. Então, já toma! Já tomou! Vai! Finaliza a sua luta! Boa! 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 E... Boa! Boa! Não consegui! Toma, mateira! Boa! 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 Vai para trás... Você está pronto! Toma! Boa! Já está pronto! Boa! Segou! O time é ente, o... ... кл primária da batalha com o time é ente. Oi gente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra nunca perder o vídeo nobre Então vem, compartilha, tá bom? Deixa finalizar a batalha Toma! Gente, muito obrigada A todo mundo que assistiu o vídeo Tchau! Tchau!